Na hora de conseguir um emprego, além de bom currículo, é preciso manter uma rede atualizada de contatos com profissionais da sua área de atuação. É uma indicação de alguém que já atua no mercado, pode ser um empurrãozinho necessário para encontrar uma colocação. Bruna morou no Japão durante sete anos. Quando voltou ao Brasil em 2011, enfrentou um problema. Não conseguia arrumar emprego. Você fica bem desatualizado, não sabe das coisas que estão acontecendo no Brasil, mas com a faculdade consegui entrar no mercado e estou bem hoje. O que faltava para Bruna era uma palavrinha bem conhecida no mercado de trabalho, network, que em português significa rede de contato profissional. Cada vez mais manter uma rede sempre ativa é fundamental para enfrentar a concorrência de um mercado em que sobram candidatos. É aquela velha história da indicação. Ela te ajuda não só para você, numa eventualidade, conseguir um novo emprego, mas para você se manter atualizado naquilo que você faz. Mas não é apenas a indicação que garante uma boa vaga de emprego. Ela é importante sim, mas o profissional deve ter também outros cuidados, como manter um currículo atualizado, com informações relevantes e estar bem preparado na hora da entrevista. Conhecer bem a empresa que oferece a vaga demonstra interesse e preparo. Outras dicas ajudam o candidato a se recolocar mais rápido no mercado. Manter sempre atualizadas as redes sociais profissionais, tornar o correio de voz do celular menos infantil, nada de músicas e recados inadequados. Ser organizado e preparar uma lista de contatos que possam dar referências positivas sobre o seu trabalho. Não adianta você ter uma rede bem desenvolvida se você não tem conteúdo para entregar. Porque aí você vai talvez conseguir uma colocação, mas não vai conseguir mantê-la. Se você tem interesse em ser um vencedor e chegar lá na frente, você precisa cuidar muito bem de todas essas coisas.